O seu sonho de ter o seu carro zero na sua garagem nunca esteve tão próximo de você. Em Ribeirão Preto, na Vessel, o grande sucesso de vendas Ford Ka a partir de R$ 39.990. É isso mesmo, o preço é fantástico e ainda você conta com a taxa zero em até 30 parcelas. Gente, é uma oportunidade única para você ter este carro, um carro que vem completo, com direção elétrica, ar-condicionado, trava nas quatro portas, vida elétrica nas duas portas dianteiras. Gente, isso tudo é fantástico, isso tudo é Vessel e se você ainda quiser parcelar em mais vezes, é possível, com um juro pequenininho em até 60 vezes. É o seu sonho, é Ford Ka, é Vessel, em Ribeirão Preto, Avenida de Faço Acesso. A Vessel fica entre o Novo Mercadão e a Faculdade Unip. Venha conferir de perto, venha ver esta grande oportunidade. É Vessel, é Cical. E aí E aí E aí Tchau, tchau.